Ó, essa, essa casquinha aqui a gente chama de tirar a casca da luz de cortesia, mano E aí o que que acontece, ó, repara pra vocês verem que elas são todas de trava E essas travas, ela é como se fosse um alicate de pressão, certo? Por que um alicate de pressão? Ela tem a abertura, só que é automática Quando ela entra, ela vai lá e cai no lugarzinho certinho dela e ela trava ali, certo? Ela trava ali, certo? E aí, ela travou, quando você puxa, o que que ela faz, ó Ela sai do buraquinho dela e solta Se você puxa rápido, certo? Quando você vai puxar rápido, essa perninha, ela abre e quebra, certo? E se você puxar torta também, ela se quebra assim, ok? Então, o que que acontece? Aonde que essas garrinhas pegam, ó Elas pegam aqui, ó Em cada pontinho desse redondinho Então, se você olhar, ó Ela tem a perninha que eu te falei, ó Certo? Então, se você catar ela e puxar ela Desarmou um lado E aí, se você for puxar o outro, ó Você tá entortando, você vai quebrar todas as presilhas Todas elas, certo? E aí, qual que é a maneira certa de você retirar ela? Você entra com a espátula de plástico Destrava uma Aí você destravou, ó Uma Aí na gretinha você acha a outra Na outra gretinha você acha a outra Na outra gretinha, entendeu? Cada uma que você destrava Ó Se eu destravo essa Ela me dá uma gretinha Aí eu olho aqui E acho a outra, ó Achei a outra, ó Aí eu sei que eu tenho que puxar aqui Aí eu puxei aqui e achei a outra, ó Certo? Eu vou destravando devagarinho Eu não quero destravar Prrrr De uma vez Eu destravo uma por uma Que quando é fé ela solta Beleza? O erro da maioria é querer puxar aqui, ó E pronto Certo? Aqui, ó Desce, ó É dessa peça A tampinha Ela é a trava, ó Se a tampinha sobe Ela aperta E abre essas presilhas Se a tampinha desce Ó Certo? Ela fecha as presilhas E E sai Certo? E como que você retira essa tampinha? Você pode ver que essa aqui Ela não tem aquele quadradinho Na tampinha Pra você poder forçar Certo? O jeito mais fácil De você fazer isso É assim, ó Vou deixar aqui Que aí vocês vão entender A peça vai tá aqui Certo? Vai tá lá em cima Você vai enfiar a chave de fenda aqui, ó Só de você enfiar a chave de fenda aqui, ó Ela já vai descer Entendeu? Você não precisa forçar a chave de fenda assim E nem assim Se você tiver uma chave dessa aqui De plástico Melhor ainda Certo? Então é só você colocar a chave Entre o plástico E a mola E dar uma forçadinha Que ela desce Beleza? Então é só você colocar a chave de fenda